Olá a todos, estão abertas as matrículas para a educação de jovens e adultos da escola CAIC, na zona sul de Poços de Caldas. A gente vai conversar com a Juliana Riemenschneider, ela que é diretora da escola e vai trazer outras informações para a gente. É uma oportunidade, principalmente, que esses jovens têm aí de continuar estudando, né Juliana? Explica para a gente o que é o EJA. Obrigada, Matheus. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, ela tem um formato diferenciado. Então, aqui no CAIC, o aluno faz do sexto ao nono ano do Fundamental 2 e ele encerra do sexto ao nono ano em dois anos, diferente de uma escola do ensino regular, que termina em quatro anos, um ano para cada ano, assim dizendo. Então, ele faz o sexto ano em seis meses, o sétimo ano em seis meses, o oitavo e o nono, assim por diante. As aulas, elas são diferenciadas, né, justamente para esse público que vai ter esse momento à noite. Nós tínhamos, antes da pandemia, essas aulas presenciais e continuamos, quando começou a paralisação, né, o isolamento social, nós começamos com essa modalidade também online, através dos grupos de WhatsApp. Então, as turmas desse semestre, que está acabando agora, estão online e as próximas turmas começarão online também, né, vão continuar os alunos que já estão e nós estamos aqui, então, convidando a todos que não estão no CAIC e gostariam de terminar o seu Fundamental 2 o mais rápido possível, nós sabemos o quanto é isso importante para o mercado de trabalho, que venham aqui, então, fazer as suas inscrições, as suas matrículas. O CAIC vai ficar muito feliz em receber a todos aqui. Quem pode participar? O aluno, ele precisa ter 15 anos e aí vai até a idade que o aluno quiser. Nós temos alunos de 60, 70 anos aqui na escola e não tem limite isso, não. Mas ele precisa ter 15 anos. Ok, Juliana, muito obrigado pelas informações. O que o aluno precisa trazer? Qual que é o horário de atendimento? Por isso que a gente vai conversar também com a Sandra Chiminazo, ela que é professora e vai trazer outras informações para a gente também sobre o que o aluno pode trazer, quais são os documentos, o horário de vocês. Sim, bom dia a todos. Nós estamos convidando os alunos para retornar, voltar a estudar. Esse aluno, ele tem que ter 15 anos completos e não tem o limite de idade, porque nunca é tarde para voltar. Nós já tivemos alunos que acham assim, ah, mas já passou da faixa etária. Não, não passou. Eu já tive alunos na EJA que se formaram em farmácias, são advogados, várias profissões. E nós estamos atendendo aqui, na terça e quinta-feira, das nove até a uma e meia da tarde, recebendo esses alunos. Eles têm que trazer a declaração ou histórico escolar, xerox do comprovante de residência e todos os documentos pessoais. Se ele for menor de 18 anos, o responsável tem que trazer também xerox dos documentos e vir com ele até aqui. Para os alunos que estão iniciando agora, é necessária que seja feita a matrícula presencial. Para os nossos alunos que estão encerrando dia 18 de agosto, essas matrículas serão online. Eu quero dizer que serão todos bem recebidos. As aulas são diferenciadas por uma equipe de tarimba, uma equipe de qualidade. Nós acompanhamos as aulas à noite, são todas muito bem planejadas. Estamos de braços abertos, esperando nossa comunidade. As mães que têm filhos menores, a parte legal, a cobrança é a mesma das aulas presenciais. Então, tragam seus filhos para a escola. Qual que é o telefone para contar? É 3697-5288. E, se precisar, tem o meu telefone também, tem os grupos de WhatsApp, porque a comunidade é muito amiga na Zona Sul e nós estamos aguardando todos esses alunos que estão sem escola. Ok, Sandra. Muito obrigado pelas informações. Com as imagens de Haroldo Esmeraldino, Matheus Luiz, para o Telefatos.